...estatual do companheiro Zé Carlos, que também faz parte desse projeto político de eleger Edmilson Rodrigues. Na verdade, nós estamos hoje aqui no Atel Salles, no lançamento do livro Belém Pode, Belém Pode Mais, no qual também você tem uma participação efetiva em várias contemissões do Fala Belém. Por que Edmilson Rodrigues? Sim. O Edmilson Rodrigues, ele cabe bem nessa cidade no momento que ela está vivendo, porque é uma cidade que tem segregação, ricos de um lado, pobres do outro, uma desigualdade social muito alta e uma degradação ambiental completa, entendeu? Então, nós precisamos de um economista, arquiteto, mas uma pessoa, por exemplo, como Edmilson, que é arquiteto, professor, é uma pessoa que já foi prefeito. Aos 50 e poucos anos, nós já temos mais sensibilidade, maturidade, né? Para entender que a gente precisa unir e fazer essa cidade Belém Pode Mais. É uma cidade inclusiva, uma cidade para as pessoas. As cidades, como os organismos vivos, ela é, ela precisa ter conexões. Se ela não tem conexões, ela adoece, ela progresse, ela dá gangrema, o que ela não ser, né? Assim como qualquer organismo vivo. Então, essa cidade precisa voltar e ter as conexões. Porque, tendo as conexões, ela se autorregula, que é o fundamental para a nossa cidade. É isso que nós estamos trabalhando nesse programa. A parte ambiental, que é a parte que o PV contribuiu, o PV trouxe para esse debate aqui, a ideia de Belém, uma cidade ecólica, uma cidade ecológica. Uma metrópole que tem ciclovia, ou faixas, que tem arborização, que tem área verde, que trata-se esgoto, que faz a reciclagem de lixo, né? Que faz com que as pessoas produzam menos lixo. Porque não adianta só a gente, claro, produzir menos lixo. Que tem transporte público, de qualidade. Como disse o prefeito da Colômbia, Cidade Boa não é aquela que até o pobre tem carro. Mas sim, aqui, até o rico anda que o ônibus. Essa é a Cidade Boa. Porque o ônibus, o transporte coletivo, aliás, de modo geral, ele é mais inclusivo. Ele é a forma de você fazer as pessoas se encontram. E as pessoas precisam se encontrar. A cidade é mais importante pelas pessoas. E é isso que está nesse programa. E é por isso que ela dá apoio ao Edilson Rodrigues. Zé, eu só posso te agradecer, querido. Porque você é um cidadão e um formador de opinião de uma importância muito grande para esse projeto a qual está colocado neste município. Muito obrigado. Sucesso e até a vitória. Vitória do mundo. Bom dia.